Dá uma olhada nessa placa aqui, que beleza. Impressão de currículos pra quem tá desempregado. E a gente veio aqui pra contar essa história e conversar com o dono dessa ideia. Não tinha noção da proporção que ia tomar, não sabia que ia generalizar assim nas redes sociais, que muita gente ia vir. De ontem pra hoje já gastamos uma resma de papel, 500 cópias a gente tirou, né? Antigamente não gastava uma resma em um dia, né? De acordo com o IBGE, o DF tem mais de 220 mil desempregados. Uma iniciativa como essa tem agradado principalmente os clientes. Tá difícil a vida, principalmente em termos de currículo. Porque a pessoa tem que tirar, a empresa não pega mais pro telefone, não pega por presença, só com o currículo. Então a pessoa tem dificuldade de tirar, que às vezes não tem dinheiro. Eu tiro pra minha neta, que também tá procurando, né? Um serviço de adolescente, não consegue. É uma iniciativa muito boa. É porque a pessoa já tá sem dinheiro, né? Aí vai gastar dinheiro pra imprimir currículo. Às vezes tira de onde não tem, pra conseguir emprego. Às vezes tira até do pão, né? Porque a pessoa desempregada não tem dinheiro pra nada. Ficava às vezes 8 reais, 10 reais. A pessoa, ah, eu só tô com o dinheiro da passagem pra ir lá fazer entrevista. Aí resolvi ter essa ideia de falar assim, não, quando for pra currículo, não cobra. Ontem veio uma cliente nossa já antiga, fez uma doação de uma resma e eu queria agradecer ela e não sei o nome dela. Desculpa. Tentar mudar essa situação do Brasil, né? Exatamente, tentar ajudar quem tá na situação complicada aí do desemprego aí.